O soldado do exército brasileiro morreu depois de um espancamento numa festa que aconteceu no entorno de Brasília. O rapaz tinha 23 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia civil agora pede ajuda da população para identificar os agressores. Breno Caraíba de Menezes, 23 anos, era soldado do exército e morava no Novo Gama. O jovem foi brutalmente espancado até a morte em uma casa de shows no Polo JK, na região administrativa de Santa Maria, no Distrito Federal. Nós estamos exatamente na casa de shows onde tudo aconteceu. Essa casa fica aqui no Polo JK, região administrativa de Santa Maria. Era sábado para domingo, uma festa organizada para mais ou menos mil pessoas, mil jovens. Tanto aqui do Distrito Federal, bem como também aqui da Divisa, a cidade goiana de Valparaíso de Goiás, uma das principais do entorno sul. Breno Caraíba de Menezes estava se divertindo com os amigos, colegas, assim como as outras pessoas. Além dos dois homens que acabaram agredindo, espancando o militar do exército. Segundo informações, possivelmente apareceu-se um terceiro suspeito, que acabou utilizando, veja só, uma mesa, um bistrô como esse, e acabou desferindo vários golpes na região da cabeça do jovem militar do exército de 23 anos. Ainda de acordo com informações, os suspeitos, após agredirem, espancarem o militar do exército, eles acabaram fugindo aqui do local que estava lotado. Que, inclusive, um local que, tanto a casa de shows, bem como a organização do evento, prestou todos os acompanhamentos, serviços necessários para o militar vítima que estava espancado, agredido no chão. Assim que a gente tomou conhecimento, foi feita uma corrente de isolamento e um corredor para trazer ele até a brigada e ele ser socorrido imediatamente. Em seguida, entramos em contato com as ambulâncias disponíveis na região e as luzes estavam indisponíveis. Nesse mesmo momento, ele foi colocado dentro do carro e conduzido até o hospital, aqui do Valparaíso mesmo. Segundo a advogada, a casa de shows está à disposição para colaborar com as investigações. Estamos verificando as câmeras minuto a minuto para que a gente possa prestar as melhores informações possíveis para a Polícia Civil do DF. Nesta última segunda-feira, familiares, amigos e colegas do Exército Brasileiro, com quem Breno era apaixonado e sempre sonhou em entrar para as Forças Armadas, fizeram uma última despedida. No cemitério da cidade do Novo Gama, onde o jovem morava, inclusive nesta última terça-feira, teve a cerimônia de sepultamento do corpo do jovem militar Breno Caraíba de Menezes, que foi morto, espancado até a morte, de forma brutal e também covarde, aqui na região do Paulo Jatacá, em Santa Maria, no Distrito Federal.